E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, conheçam agora Rodrigo do time Pipoca, ele tem 36 anos e é gerente comercial de São José dos Campos, São Paulo, isso mesmo gente, Rodrigo, ele é natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, ele é formado em administração, trabalha como gerente comercial e aos 18 anos foi morar sozinho, ele também já morou na Austrália, ficou no exterior por 3 anos e também já trabalhou como pedreiro, ele é modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em marketing, em 2017 ele voltou para o Brasil para começar do zero, entrou para a indústria farmacêutica e como se destacou foi chamado para ser gerente multinacional, ele diz que tem orgulho de sua história de vida e de ter conquistado tudo sozinho, ele falou, eu acordo todos os dias para dar certo, não tenho opção de dar errado, Rodrigo vê o Big Brother Brasil como seu maior desafio no reality e ele diz que pretende enfrentar seus medos, estrategista ele gosta de se destacar em tudo que faz e é alimentado pela disputa, Rodrigo disse, sou inteligente, falo bem, estudo e leio as pessoas, sem competição, a minha vida não anda, e aí gente, gostaram de conhecer Rodrigo? Deixa a opinião de vocês no comentário, se inscreve no canal e até a próxima notícia, tchau!